Oi gente, sejam bem-vindos aqui no canal Amor pelas Orquídeas. Desejo muita saúde para vocês, tudo de bom. Obrigada por tudo, tá? E esse vídeo vai para vocês aí das minhas gloxinhas. E olha só a novidade aqui, ó, das minhas gloxinhas. Novidade na floração, né? Eu tinha mostrado para vocês só a floração dessas aqui. Que dura bastante a floração, né? Essas. E dessas. Daquela floração que eu mostrei no vídeo para vocês já foram. Agora, esses aqui são outros botões, né? Que deu muitos botões. E olha quem está chegando aqui. Uma mangava, né? Uma mangava adora a gloxinha. Essas aqui, que continuam com flor, porque saiu bastante botão. E aí, eu estou sujando toda a minha toalha. Mas está na hora de tirar mesmo, né? Eu estreguei o vaso ali. E aí, a novidade agora é essa que eu falei para vocês, que era branca com as bordas rosas. Que elas abriram. E a mamangava adora vir aqui. Só que daí, para durar mais a floração, tem que tirar da vista da mamangava, né? Senão, ela não até... Não chega nem a abrir quando a mamangava vem e já acaba a floração. E olha só que fofo. É, os detalhes, né? São os detalhes da planta. Maravilhosa. E olha como é que ela é. E essa aqui, que a mãe da Deus já começou a florir também, né? Essa bem lilás aqui. Eu acho linda ela. Ela é roxa, né? E um leve bordô lá dentro. Dos detalhezinhos maravilhosos lá. É a natureza de Deus, né, gente? Olha só que linda, fofo. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? A novidade da broxinha aqui em casa. Quatro flores, mas tá cheio de botão ali, como vocês estão vendo, né, gente? Olha só. Tem uns... Tem uns... Ah, creio assim que tem um... Não dá para contar tudo agora, né, mas... Uns bons 25, 30 botões ali, tem. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, tá? Que agora eu estou gravando todos os dias vídeos, porque são muitos conteúdos, né? Daí eu tenho que postar vídeo todos os dias. Mas o bom para mim mesmo, mais sossegado, é três vezes por semana. Mas eu estou postando todos os dias, porque tem muito conteúdo, graças a Deus, né? E a gente tem saúde também. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.